Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br, esse aqui é o capacete da Craft, é um capacete de brilho com visual riscado, a Craft lançou recentemente esse capacete no mercado, ele tem uma proposta bem legal aí de cor, para quem gosta de design de um capacete diferenciado, esse é o capacete, ele tem uma modelagem mais vintage, a viseira dele é estilo óculos com o flip, então você pode abaixar e levantar ela, ou também tirar essa viseira se você quiser, é só arrancar ela nesses botões de pressão aqui e ficar sem viseira, toda a forração dele é diferenciada, é preta, o fecho micrométrico, a cor é brilho, os refletivos são pretos, esse capacete é bem leve, o capacete fica bem solto na cabeça, porém ele tem uma formação gostosa, respira bem, o capacete aí para quem gosta de dar uma volta na cidade, de conforto e segurança, tá, homologado, selo do Inmetro, viseira 2mm anti-risco, com o flip, isso aí, quem quiser ver ele em outras cores, a nossa loja fica na rua Complona 932, nosso WhatsApp é 011 99806 7042, beleza? Galera, vou pedir para vocês seguirem a gente aí, deixar um like no vídeo e até mais, valeu? Tchau, tchau!